Música 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 Apenas que vou me ensinar, tá só ligando, tá só ligando Apenas que me engana, vou brincar com a minha vida Se você vai cantando, é cerveja que delícia Tô passando e vou cantar, tá dançando a perica Tô, 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 tô T sta, 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 defici, tua, la, na, defici, tua, la, defici... Obrigado.